Mostra aí toda a sua habilidade, garoto, garoto das selvas, aí, as três fêmeas e o garotão Galego, Galegão, chegamos no rio, a Matita já tá lá, bora Matita, Matitinha Ó, partiu de cultura aqui, vou acompanhar o Galego aqui, chegar aqui por cima Ih, se jogou na mata, aí eu não vou não, tô descalço, você também, né, você tá descalço Esse é o cara, é o cara das selvas Ô, sereia Sereioca Ih, ó, Patili, tá bebendo água do rio Ô, Pati, que água gostosa, hein, Pati Boa água aí, né Ô, minha linda Bebendo água Ô, minha linda Muito bem, olha que riozão lindo Ô, beleza da natureza Benção Quem não ama esse planeta, não tem condição de amar mais nada, olha que coisa linda Tchau 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 Tchau